Eu odeio fazer isso! E aí galera, e aí? O Cyber! Muito ruim, véi! Muito ruim, gente! Acho que já dá pra fazer a queda, não é? Ou falta mais alguém? Muito ruim, véi! Minha mãe, minha mãe, quase que reprova! Minha mãe só passa no CNA por causa de mim! Ô, Lico, era do outro lado... Aí quando eu peço a bexiga do mundo, a marca exópica do Titão, ele não me dá! Seu burro! Ah, Luizinho, não é motivo de ficar bravo assim não! É, cara! Quem que gosta? Eu não gosto! Eu não gosto de fazer minhas atividades! Bonito, nosso invadão morreu! Ninguém gosta de fazer atividades, sério isso! Ah, meu Deus! Vou ter que ir pro salão, véi! Não existe isso não, mano! Ah, existe esse Luizinho, você tá vendo agora! Ô gente, vamos destruir a... Quebrar isso aqui naquele computador lá! Ah, morri já! Valeu, hein, gente! E aí, vamos fazer a raid de novo ou não? Não sei! Você já postou no YouTube? Não, eu começo... Eu vou postar a partir das 6 da tarde, né? Eu paro de jogar e começo a postar. Daí eu passo do... Eu passo do play pro pendrive... Ai, o Bruxão tá morrendo, véi! Jogo no computador... Ai, morri! Ahn... Entra aqui nos quadrados da gente aqui fazer o crota que o Luizinho quer fazer, não sei porquê... Ele quer ganhar fuso negro... Não, o martelo negro! Peraí, eu sou um lugar de jogador aqui... Nossa senhora, mano! Eu tô indo buscar, mano! Eu tô indo buscar, mano! Eu tô indo buscar a coisa não! Não, eu tô indo buscar a coisa não! Cara, você sabe o que é colecionar? O bagulho já foi bom! Oxe, meu Deus! Eu fico... Deixa amanhã reprovar pra ela ver como é ruim! Oh! Quando eu tiro nota baixa, ela manda pra eu vender meu PS4... Eu tenho que comprar outro pra poder jogar! Oh! Muita raiva, mano! Eu não gosto disso não, véi! Tu é doida! Muito pena da raiva do croca! Ela dá coisa difícil! Mas agora... Oi? E veio... Porra nenhuma! Ah! Paciência! Quebra gelo! Ah! 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 Eu peguei quebra gelo! Ah! Ah! Sabe o que mais engraçado de tudo? Eu já tinha! Ah! 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 Cadê, mano? É maior fácil pegar quebra gelo, Nick! Cadê, véi? Deixa eu ver como é quebra gelo! Deixa eu ver como ela é! Ih! Tô no tiro dela, meu bem! Tui! Tui! Meu Deus! Será que não tem quebra gelo? O Luizinho acabou de pegar e tá agitando que nem louco! Ela é boa no Osiris! No Osiris ela é o Pipoco! Quebra gelo! Quebra gelo, véi! Nick fez! O cê viu o exótio que eu vi aí, Luizinho? Na bosta! Nick fez! Nick fez! Nick fez! Nick fez! Nick fez! Nick fez! É, melhor é idiota, tá ligado? Ó, a luzinha desceu! Pera aí, não é o Prota não agora não? Ô idiota, a gente nem invocou Caralho! A mira dela é mudeira Tu acha que não tem uma quebra gelo não? Tá, deu a luzinha, é a relíquia É Tem alguma joga, quem quiser entrar no Prota Cybershop, você pode mudar com a prata? Já entrei Valeu Eu nem esperava que eu ia ganhar quebra gelo Porra! Eu esperava algum exótico bom, não um lixo Pelo menos você que vai ganhar um fragmento, né? Pelo menos você vai ganhar um fragmento, né? Ah, Nick, todo mundo já tem última palavra Gente, o portador me ajuda Nick, você tem noção? A última palavra foi a primeira arma exótica que meu irmão pegou Na prisão dos anciões Peguei Não derruba Não derruba 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 Derruba, gente Vai um leidinho Vai um leidinho Sai, sai Se eu morrer Se eu morrer, a culpa é que eu peguei Se eu morrer Porque eu vou perder Caraca! 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 E aí Porra, a gente vai subir um pau de bicho Porra, a gente vai subir um pau de bicho O, Nick, pra que a espada, Nick? Quer se eu mostrar, bicho? Ah, não consegue Caraca! Tu acha que é quase? É quase que eu morria Quase que eu morria O, Estadilando Pra que ver? O, Nick, ele quer fazer graça Eu vou te explicar agora Ele vai fazer graça pro... Não, vai para aí, identity O prota é para aí Calma gente, calma, calma, calma. O cara quer derrubar o que quer derrubar? Ô gente, sabe o que a gente... Deixa eu falar a porra, sabe o que a gente deveria fazer? Matar um cavaleiro de um lado. Ó, matar um cavaleiro de cada lado. Vai ficar só dois cavaleiros de cada lado. Ó pra ele, não ouvi o seu jeito. Tem quatro cavaleiros, né? Dois de cada lado. Vou matar um de cada lado, tá? Eu matei um já, Light. E por que... Ó, por que vocês não se matam aí pra me reviver também? Luizinho, não dá, se eu ficar acabado com o dragão eu vou morrer. Ó, Luizinho desceu. Ó, agora só tem um cavaleiro de cada lado. De cada lado. Me ajuda, tira! Me ajuda, tira! Me ajuda, tira! Me ajuda! Me ajuda! Ajuda lá, Nicky! Ajuda lá, Nicky! Ali ó! Morreu! Cheguei! Ah, Danny! Não, não, não. Isso é mentira! Isso é mentira! Isso é mentira! Isso é mentira! Atira! Tira, Nicky! Porra, moleque! Danny! Tava pouca vida, cara. Tava pouca vida, cara. Tava pouca vida, cara. Tava... Eu vou te ajudar ali a matar o portador. Aí eu pulei... Não, não! Não, Danny! Não faz isso, Danny! Não faz isso, Danny! Não faz isso, Danny! Deixa que eu mate sozinho. Deixa que eu mate sozinho. Não se preocupa, não. Não, tu pediu ajuda, Nicky. Não, não, não. Cala a boca. Eu pedi ajuda pro Light, porque é ele que tem a bazuca. E ele que sabe. Ah, não sabia. Olha só, Danny. Se for pra ajudar o cara a matar o bicho, você tem que ficar lá com a gente atirando sniper, entendeu? Entendeu? Não, assim, eu tava ali do outro lado, porque eu tava chegando aí de vocês. Eu não sei. Eu perdi a minha mão, não. Eu perdi a minha mão. Vocês também... Tem uma mão, não se eu for pra ajudar o portador. Tá com a minha mão. Tá com a minha mão. Ninguém me ajuda a matar o portador. Se pode ajudar, a tira de gente, Muriel. É, é... Ele está, ele está... Bora matar o cavaleiro lá do outro lado e quando eu cheguei a gente vai ter que o cavaleiro fazer porra Lugiu! 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 Bora gente! Todo mundo porra o lugar! Lugiu! Peguei! Calma derruba Goi Vai 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 Espera! Espera! Derruba Vai! Sai daí, sai daí! Tá bom, tá bom, para não dar fúria, tá bom, para não dar fúria, tá bom, tá bom, para não dar fúria. Fala a boca hein, moço, é isso. Você só sabe falar em dar fúria? A outra fúria que vai dar é o meu pau na sua bunda, seu livro. Relaxa galera, só o crotinho aqui só, relaxa. O Brasil inteiro tá vendo nós fazer o crota aqui ó, tem um monte de noob aí que não sabe o que fazer esse crota aqui. Ensinando os noob. Vai ser o título desse vídeo. Ó, que coisa linda hein galera. Pra quem não conhece aqui ó, que é onde o crota costuma cair, ó o crota lá pra quem não conhece, bonitão, andando ali ó. Toda semana, toda semana agora vamos trazer uma raid inteira do crota e uma raid inteira do Ateon agora. Pra vocês irem ser, se situando mais ou menos, o que era antigamente. Vai demorar pra gente matar o Ateon agora? Vai demorar pra gente matar o Ateon de novo? Vai demorar pra gente matar o Ateon de novo? Ô, boizinho. Agora é só o fã. Se não, eu vou deixar ele saber o que fazer com a gente né, porque ele é bom, oi. Veio a morte carlá de 3-3-C. Vou matar esse bichinho, logo. E aí, vai matar esse bichinho logo? Ele fez um parlamentar. Matou os cavaleiros de cada lado. Olha o portador, me ajuda! calma peraí, mate-lo agora não, rapidinho já foi olha a minha vida mano calma peraí peraí derruba derruba pau nele morreu lindo olha a essência de crota lindo galera não pra você que não conhece pra você que não sabia obrigado aí canal juba nerd quem não se inscreve no canal do juba nerd se inscreva no canal porque lá tem nerd até o próximo vídeo aqui no juba nerd é isso aí galera um pouquinho de cada coisa hoje já trouxemos a raid completa, tudo de primeira que a gente fez, agora um crotinha de primeiro também obrigado a você que assistiu o canal juba nerd não esquece de deixar seu like compartilhe redes sociais e até o próximo vídeo é isso aí é isso aí galera eu sei cara, eu sei administrar um canal é fácil eu sou luizinho eu sou vida louca eu chego nas minas e beijo na boca eu sei não sei eu sei isso aí eu sou é